Em 1990, o Pantera assinou um contrato com uma grande gravadora, a Atlantic Records, que naquele ano lançou Cowboys From Hell, seu quinto álbum. O disco foi o primeiro a apresentar o que se tornaria o som característico deles, músicas precisas pontuais com grooves assassinos. Das bandas conhecidas por terem dois atos distintos, tocando um tipo de música no início de sua carreira antes de mudar drasticamente seu estilo, o Pantera é um case a ser estudado. Pensamos no quarteto texano como os pioneiros de um estilo derivado do thrash metal que deu sobrevida ao metal americano, adicionando ritmos nada comuns ao estilo na época e um peso incalculável ao thrash. Mas a verdade é que o Pantera era uma banda de glam metal bastante comum com tendências fragmentadas da onda britânica antes de finalmente encontrarem seu estilo sulista único. Assim é fácil pensar neles como duas bandas diferentes. Um Pantera antes e um Pantera depois. Muito bem, né? Vocês me pediram, mandaram mensagens aí, vocês viram aí o ranking de discos do Iron Maiden e gostaram bastante do vídeo e muita gente me pediu pra ranquear os álbuns também do Pantera. Muito bem, então vocês querem fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui na discografia do Pantera e vamos validar um ranking aí do pior pro melhor álbum do Pantera. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando a mais isso, na minha opinião, pela primeira vez, me dá aquela moral, se inscreve nesse botão bem aqui e não deixa de colocar no final do vídeo a sua própria lista de melhores álbuns do Pantera, do pior pro melhor, beleza? E como eu sempre falo pra vocês, esse ranking é um ranking baseado em opinião pessoal e também naquilo que eu vejo que tecnicamente é considerado ali de interessante musicalmente falando, tá gente? Mas é sempre importante que você que tá assistindo o vídeo deixe sua opinião aqui debaixo, colocando a sua própria lista que no fim das contas tem muitas coisas que a gente precisa validar, né? Como por exemplo a própria experiência pessoal onde nós escutamos e o momento onde a gente escuta esses discos que sim, fazem muita diferença pra poder validar onde esse álbum vai estar nesse ranking, né? Eu vou validar aqui a questão técnica, a questão musical da banda, né? E o quanto esse disco foi revolucionário em cada posição em que ele tá E a gente também precisa considerar que nesse ranking aqui a gente tá falando de dois Panteras bem diferentes, né? Então eu não vou excluir a fase Glam do Pantera Nós vamos falar de nove discos do Pantera desde a fase Glam até a fase onde o Pantera se encontrou com seu estilo único e totalmente original Beleza? Bora lá? Em nono lugar, Metal Magic Lançada em 1983 e apresentando o vocalista da banda original Terry Glaze Metal Magic é o primeiro álbum do Pantera Os falecidos irmãos Abbott junto com Rex Brown oferecem um Pantera muito diferente aqui do que a banda se tornaria conhecida Abraçando o estilo e o talento do Glam Metal Metal Magic é de fato a coisa mais distante possível de Cowboys From Hell Dito isso, comparado com os dois lançamentos de Glam Metal do Pantera até que Metal Magic é um disco bom Nada nesse disco é realmente de cair o queixo Na verdade, é um disco bem comum pra época E a real que a gente vê aqui é uma banda genérica do estilo tentando ganhar espaço em uma cena hiper abarrotada de bandas do mesmo estilo na mesma época Em oitavo lugar, I Am The Night I Am The Night saiu dois anos depois de Metal Magic E embora apresente usos mais interessantes de instrumentação técnica Também apresenta a banda em uma espécie de crise Enquanto Projects in the Jungle fornece um aumento na qualidade da produção e instrumentação mais empolgante em comparação ao Metal Magic I Am The Night não traz nada de novo Nem se baseia no que a banda fez até agora A real que nesse início de carreira o Pantera tava tentando se encontrar Eles estavam baseados muito na cena que eles estavam vendo do movimento Glam E tentando entrar nessa cena Porque também a molecada era muito nova na época E quando a gente é muito novo A gente se inspira nas cenas que tão dando certo E tenta ir por aquele caminho Com certeza o gosto pessoal também influencia muito Já que com certeza os caras deviam curtir essa onda na época E isso influenciava o som dos caras Então como não tinha nada de muito autêntico nesse som na época O som dos caras passava meio despercebido na maioria das vezes Falando nele, em sétimo lugar Projects in Jungle Como o segundo álbum do Pantera a ser lançado Projects in Jungle dá um bom impulso no desempenho técnico Ao mesmo tempo em que proporciona mais emoção ao som Glam Metal estabelecido da banda Considerando os álbuns que o Pantera lançou no início da carreira Levando em consideração essa fase Glam Metal Esse disco com certeza é o segundo disco mais forte dessa fase Nessa fase Glam Metal Primeiramente o álbum mais forte do Pantera dos dias de Glam Metal É Power Metal Que também foi o primeiro álbum do Pantera a apresentar Phil Anselmo como vocalista da banda Existem algumas coisas que diferenciam o Power Metal dos lançamentos anteriores deles Por um lado, essa é de longe a versão mais polida da estilização Glam Metal da banda Em segundo lugar, enquanto a banda ainda está investindo no som estabelecido do Glam Metal Você já consegue perceber uma certa mudança de estilo que vai prevalecer dali pra frente Daime, Vinnie e Rex sempre foram excelentes músicos Mas até aqui, eles ainda estavam um pouco contidos Com o Power Metal, cada membro se solta e proporciona performances muito mais atraentes e interessantes Sinceramente, a qualidade desse disco do Pantera é tão boa Que poderia ter sido possível pra banda ter continuado enquanto adotava a estilização do Hair Metal Mas felizmente, como a gente sabe, isso não aconteceu e proporcionou a origem de uma das bandas mais autênticas da história do Heavy Metal E em quinto lugar, Reinventing the Steel O último álbum do Pantera foi lançado em 2000 E embora apresente a emocionante instrumentação da banda Há quem diga que faltou criatividade e empolgação que os álbuns anteriores do Pantera ofereceram Existem alguns hits incríveis aqui, é claro Mas como uma experiência completa, Reinventing the Steel está perdendo um nível de agressão E tecnicidade intricada que soava mais fresca em versões anteriores Recentemente agora, o Rex Brown fez parte daquele documentário da Gibson, né? O Icons E nesse documentário tem um momento em que ele fala especificamente desse disco Falando aqui que esse disco, na opinião dele, ele pode ser colocado facilmente na prateleira Ao lado de Vulgate's Play of Power O que causa uma certa controvérsia no meio dos fãs que canonizam Vulgate's Play of Power, né? Mas segundo ele, esse disco não foi devidamente tratado como um bom disco Porque na época também foi o auge do estilo New Metal E diz ele que essa cena com certeza atrapalhou a recepção desse disco E que a própria gravadora talvez não tenha dado a devida atenção a esse trabalho como deveria E que sim, é um bom disco Com a verdade, cara, que o Reimente de Steel tem ótimas faixas E mostra que a banda tá tecnicamente extremamente entrosado Mas a verdade é o que pode ter atrapalhado um pouco a banda na época É que nesse momento a banda já vivia um momento de crise interna terrível Onde o Phil Anselmo tava se drogando absurdamente E a banda já vivia ali um dilema entre demitir o cara e a rixa que já existia dentro deles, né? Então isso com certeza se refletiu, talvez não nas músicas em si Que tem uma excelente performance Mas no clima interno que tava dentro da banda Que pode ter refletido na qualidade das músicas Que poderia ter sido muito melhor do que foi Apesar de ser um disco extremamente bom Em quarto lugar, Cowboys From Hell Lançado em 1990, Cowboys From Hell é o álbum do Pantera Que mudou o jogo da banda Comparado a onde a banda começou nos anos 80 A banda se tornou uma fera totalmente diferente com esse lançamento Apresentando um poderoso senso de groove ao lado de uso da melodia O Pantera oferece um disco incrível que ainda se mantém memorável até hoje A verdade é que nesse disco aqui ainda dá pra sentir um pouquinho do gostinho glam E a pitada de metal britânico que a banda tinha de influência Nesse disco também a banda fez sua estreia pro mundo Fazendo turnês enormes inclusive em parceria com Judas Priest Que foi uma banda que super influenciou os caras Enquanto a banda arrastava multidões com a sua nova proposta inovadora Ela também fazia a galera cantar grandes hits como Domination, Cemetery Gates e a própria Cowboys From Hell E definitivamente esse foi o disco que pavimentou o caminho até o Vulgar Display of Power Que foi um disco aí que canonizou esse estilo do Pantera Esse trash mais groove metal mais blues né Com certeza foi aqui que os portões pra esse estilo foram abertos E a banda finalmente se encontrou com o seu estilo mais autêntico possível Esse é definitivamente um grande trabalho do Pantera Que a gente precisa respeitar e admirar Em terceiro lugar, The Great Something Untrained Cue Esse disco traz muitas qualidades sonoras ouvidas nos álbuns anteriores do Pantera E as junta em uma experiência Embora a abundância de estilo e performances seja digna de aplausos e apreciada Há muito o que fazer aqui O que por sua vez prejudica o fluxo da experiência geral do disco Dito isso, esse disco se destaca como um dos trabalhos mais interessantes que a banda já fez Além de ser um dos mais pesados até aqui Em segundo lugar, For Beyond Driven Honestamente, For Beyond Drive poderia facilmente ocupar a primeira posição Em ranqueamento de discos do Pantera Saindo de vulgar display of power, For Beyond Drive oferece um Pantera Um pouco mais audacioso, um pouco mais corajoso Beirando às vezes até a imprudência É uma experiência emocionante desde o início E perfeita pra qualquer banger que queira apenas mergulhar em uma experiência sonora marcante O fato é que uma das grandes qualidades do Pantera É como eles podem pegar essa agressão e torná-la cativante Isso acontece nesse álbum sem dúvida Só que parece um pouco mais contido Embora a gente seja muito fã do quão pesado é For Beyond Drive Ele não prende tanto a gente quanto a escolha do primeiro lugar E nesse ponto aqui eu acredito que você obviamente já sabe qual é a escolha que está no primeiro lugar desse ranqueamento né Em primeiro lugar, Vulgar Display of Power Surpreendendo um total de zero pessoas Em 25 de fevereiro de 1992 A palavra pesado ganhou uma nova definição no Heavy Metal Pois foi aquele dia em que o Pantera lançou seu segundo álbum de uma grande gravadora Terceiro álbum com Phil Anselmo E sexto lançamento geral, Vulgar Display of Power em um mundo desavisado Esse não é só o primeiro lugar de um ranqueamento de discos do Pantera Mas eu também considero que esse seja um dos maiores lançamentos da história do Heavy Metal Saindo de Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power oferece uma atitude completamente diferente E uma postura totalmente genuína de uma banda que estava querendo lançar uma parada nova Em outras palavras, o Pantera ofereceu com Vulgar Display of Power uma experiência totalmente nova E também estava querendo um gosto novo no meio do Metal Esse som influenciou quase todas as bandas de Metal a aumentar a escala do limite de 10 para 11 desde então De Slipknot a Five Thing Death Punch, Lame of God e Avenged Sevenfold Mesmo todos esses anos após o lançamento, esse álbum do Pantera ainda exala uma tremenda coragem Pulsando forte do começo ao fim, repleto de hits exibindo performances instrumentais dinâmicas Este é facilmente o trabalho mais impressionante da banda até os dias de hoje E a capa tem uma mensagem muito forte, né? A gente tem um cara dando um soco no queixo de outro cara descaradamente, assim, assim, pudor nenhum Essa é a representação visual perfeita para o momento que estava o Metal naquela época Essa representação do Pantera tinha um único objetivo Os caras estavam ali para preencher um gap que foi deixado no Metal no início dos anos 90 E ele era um soco na sua cara para te provar que a banda não precisava se vender para continuar sendo muito importante E preenchendo aquele gap que sim, tinha muita gente querendo consumir Ao lançar o extremamente comercial na época Black Album, o Metallica deixou o trono do Metal pesado vazio E o Pantera não fez cerimônia para sentar nesse trono sendo o mais agressivo possível E então ocupou o espaço que o Metallica deixou quando ele abraçou a cena mais pop Vulgar Display of Power mostrou que o Pantera era a banda certa para ocupar aquele lugar deixado pelo Metallica Os caras não tiveram medo de inovar, foram corajosos e se mantiveram pesados e sujos Em um momento em que o mercado estava capturando uma coisa muito mais pop e muito mais palatável O álbum disputado faixa a faixa com o anterior, Cowboys from Hell, como favorito pelos fãs Começa com uma pedrada mais do que indicada para liberar a raiva O hino Mal for War, simplesmente perfeita, pesadíssima e muito, muito raivosa E é carregado de um riquíssimo inspirador set-list recheado de hits Que até hoje são hinos da banda, como New Level, Walking, Fucking Hostile e Dislove Esse disco não só coroou o Pantera como uma das maiores bandas de metal de todos os tempos Mas também certificou que nós teríamos para sempre uma banda extremamente genuína Totalmente autêntica e preparada para marcar a cena de metal para o resto da vida Bom, mas isso na minha opinião, esse é o ranking que eu nomeei Eu gostaria muito de saber qual é o seu ranking e na sua opinião qual é a ordem dos melhores discos do Pantera Seja lá qual for o tipo de ordem que você ache para usar o critério Ou seja, como você quiser montar a sua lista aí, beleza? Deixe aqui embaixo nos comentários que é super divertido a gente trocar essa ideia aí E eu acho interessantíssimos os critérios que vocês usam para montar as listas também Beleza? Tamo juntão, até a próxima Muito obrigado aí pela sua audiência, galera Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri